Subiu para 12 o número confirmado de mortos no ferry que pegou fogo no último domingo no mar Adriático. A marinha italiana informou nesta terça-feira que dois marinheiros albaneses que trabalhavam nas operações de resgate morreram em um acidente. Eles estavam a bordo de um rebocador quando os cabos que o ligavam ao ferry se soltaram. Dez corpos foram encontrados e cerca de 40 passageiros inscritos na embarcação seguem desaparecidos. As autoridades ainda não sabem se as listas estão erradas ou se estas pessoas também morreram no acidente. Na madrugada de domingo, o incêndio atingiu a área do ferry Norman Atlantic reservada aos veículos. As equipes de resgate levaram mais de 24 horas para retirar os passageiros. A lista de embarque do ferry informava que 478 pessoas estavam a bordo.